Olá meninas tudo bem? Voltei aqui para gravar um vídeo sobre umas compras básicas que eu fiz e queria estar mostrando para vocês aqui nesse vídeo. Então deixa eu só dar uma arrumada aqui na câmera para ver se sai melhor a minha voz. Eu estou um pouco rouca, desculpem. Então vamos lá. Bom vou começar com essas duas xícaras. São duas iguais. Eu achei elas bem básicas, bem bonitinhas e na verdade eu já tenho duas iguais e eu comprei mais duas para fazer o conjunto. Estou suando um pouco aqui está muito calor. E na verdade eu comprei essas outras duas para fazer o conjunto. E aí eu comprei mais essas duas aqui. Elas são diferentes. Tem essas linhas só que é por dentro. Não percebe muito. Mas ela está super fofa. Também foi R$ 2,00 cada uma. E depois eu vou voltar lá na loja e comprar mais duas para fazer mais um conjunto. Comprei também esse vidro aqui para colocar pimenta. Ele é assim. Eu achei ele super fofo. Gostei. Depois vou voltar lá para comprar outros iguais de outros suplementos. Tem esse outro aqui que é de vinagre. Ele é super fofo também. Ele abre aqui. Ele tem esses detalhes de bolinha. Ele tem esses detalhes de bolinha. Que é super fofo. Que eu adoro. E comprei esse porta-retrato aqui. Aqui eu já coloquei a minha foto com meu esposo. Atrás. Ele é assim. foi R$ 2,00 também. Achei a moldura dele super linda. Super fofo. Comprei esse outro quadro aqui. Esse eu ainda não utilizei. Como vocês podem ver. Ainda está com um plástico. Aqui nessa tela. Tanto desse como esse. É um plástico bem fininho. Parece um vidro. Gente tem também essa tiara. Gente tem também essa tiarazinha. Eu já coloquei aqui para vocês verem como fica. Ela é super fofinha. Ela é bem simples. Ela foi R$ 2,00 também. Comprei esse depósito aqui. Ela é bem fundinha. Cabe bastante coisa. Bem prática de fechar aqui. Bem prática. Comprei essa coadeira. Que eu já estava precisando. A minha estava super velhinha. E ela foi R$ 2,00 também. Comprei esse esmalte aqui. Que é esse laranja. Ele é da Bella Chic. Vou postar fotos dele com a minha unha pintada no blog. Tem esse outro aqui. Tem esse outro aqui. Que é esse rosazinho aqui. Esse. Está até saindo a pontinha. Porque faz dias que eu pintei. Olha. Da Bella Chic também. Eu estou adorando. Amando esse produtinho. Baratinho. Mas que eu estou gostando bastante. E também gente. Comprei dois tubinhos de cola. Que eu já guardei. Na verdade tudo isso eu comprei sexta-feira. Gravei até um vídeo. Gravei até um vídeo. Mas eu não gostei. Então resolvi gravar esse outro. E... É isso. Espero que gostem. Entrem no meu canal. Aperta lá no gostei. Se inscrevam. Vou estar gravando mais vídeos. De vários outros assuntos. E é isso aí. Espero que gostem. Beijo. Tchau, tchau.